Neste verão, a Rede Economia está com ofertas quentíssimas para você aproveitar ainda mais. Cenoura 2,48, ovos 30 unidades 9,98, tomate 3,89, limão, beterraba, melancia ou mamão formosa 2,48. E tem mais economia. Laranja-pera, pimentão, manga palmer ou banana d'água 2,98, pau a 100,21,90, azeite andorinha tipo único 14,98. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Legenda Adriana Zanotto